Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Faça e Venda do nosso canal. No vídeo de hoje eu trouxe duas dicas maravilhosas para você. Um porta-absorvente super prático, fácil de fazer e muito fácil de vender. E essas carteiras maravilhosas também com divisórias e muito práticas. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Deixe o seu joinha no vídeo e vem comigo aprender. A montagem da nossa carteira ou do nosso porta-absorvente é muito simples. Você vai precisar de fazer algumas dobraduras e apenas duas costuras. Para fazer a carteira, eu utilizo uma tira medindo 22 por 80 centímetros. Você pode aumentar na largura conforme você quiser. E no tamanho, você vai manter essa medida para duas repartições na sua carteira. Se você quiser aumentar mais uma repartição, então, você vai acrescentar 20 centímetros ao comprimento. Você pode utilizar qualquer tipo de tecido pra fazer essa carteira. E você pode, inclusive, aproveitar pequenos pedaços de retalhos. Olha só essa composição que eu fiz aqui. Eu peguei o jeans, duas tiras de jeans, fazendo dar aqui a medida que eu preciso. E aqui, eu fui pregando, olha só, tirinhas na diagonal aqui, ó, uma por uma, tá? E fiz essa composição aqui. E eu acho que assim fica muito bonito os trabalhos. Se você fizer assim de retalho, faça um acabamento nas extremidades, tá? Ou dá uma bainhazinha, ou faça como eu fiz aqui, olha. Coloque um viés, tá vendo? Uma tirinha virando aqui, olha. Para fazer com o tecido, você vai fazer também o acabamentozinho, ó. Uma bainhazinha bem simples, ó. De um lado e do outro, tá? Apenas isso. E aí, a gente vai fazer a dobradura. Como que a gente vai fazer? A gente vai medir dez centímetros aqui, ó. Você vai medir dez centímetros de um lado e do outro, tá? Bem certinho, bem bonitinho. Ó. Em algum pontinho, só pra você ter a referência pra dobrar, tá certo? E aí, o que que você vai fazer? Olha, você vai dobrar, ó, aonde você marcou. Assim, ó. Tá, ó. Assim. Marcou. Dobrou. Agora, você vai virar pra cá. Acertando aqui, ó. Com o que você dobrou, ó. Bem certinho aqui. Então, vai ser mais dez centímetros, tá? Ó. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Agora, você vai pegar aqui de novo, ó. De um lado e do outro, ó. Assim. E vai dobrar de novo, tá? Ó. Vai dobrar assim. Marcando aqui bonitinho, tá? No mesmo tanto, os dez centímetros, tá? E coloca bem certinho aqui, ó. Assim, ó. Tá? E aí, você dobra de novo pra trás, ó. Sempre seguindo a mesma medida da primeira dobra que você fez, tá? Ó. Assim, ó. Essa primeira dobra aqui, ela vai ficar um pouco menor, tá? Não tem problema. Aí, ó. Você marca. Olha, então, o que que a gente fez? Ó. A gente dobrou uma vez. Duas vezes, olha. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar essa parte aqui e vai trazer pra cá, olha. Assim. Tá? E vai colocar aqui. Agora, você vai colocar... Você vai colocar um alfinete prendendo tudo aqui junto, ó. Aqui, bonitinho. Aqui. E aqui. Deixando as partes todas bem alinhadinhas, tá? Muito bem. Vamos frisar aqui. E aí, agora, você vai fazer as únicas costuras que você precisa fazer pra fazer essa carteira ou porta absorvente. Uma costura aqui e a outra costura aqui. E aí, olha só. Então, eu passei a costura aqui e aqui. E aí, olha só. Vai ficar aberto aqui, certo? Aí, o que que você vai fazer? Observe que aqui eu tenho as dobraduras que a gente fez, tá vendo? Olha. E aqui, ó. Eu tenho as duas partes de tecido aqui que ficou sem dobrar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar por aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, olha só. Vai ficar assim. Só que ainda não tá certo, olha. Aqui ainda tá aberto, certo? Então, aqui, ó. Veja bem. Aqui, eu vou pegar e vou virar também, ó. Assim, ó. Isso. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, olha só a mágica. Aqui, ó. Já temos a nossa carteira formada, olha só. Tá vendo? Olha. Aqui, bonitinho. Agora, é só a gente pegar essa abinha e descer. E aí, a sua carteira tá pronta. Olha que linda que fica. E muito fácil de fazer. Agora, aqui, pra prender, você pode usar um botãozinho, olha. Fazer uma casinha com um botãozinho, tá vendo, ó? Vendo, ó. Você pode pregar um velcro, olha. Fica legal também. Aqui, eu já tenho o meu porta-absorvente, ó. Com dois absorventes dentro, tá vendo? Lembrando que, pra fazer o absorvente, você vai fazer na medida de 14 centímetros, tá? Olha. Bonitinho. O comprimento é o mesmo, 80 centímetros. Você pode também colocar, olha, o botão imantado, ó. Vendo, olha. Coloquei por dentro, bonitinho. Aí, você vai colocar só na parte de dentro, tá? Ó. E vai fechar direitinho. Olha que linda que ficou essa, olha. Aqui, cabe o celular, cabe dinheiro, cabe documento, tá vendo? E aí, as medidas, você usa conforme você quiser. Aqui, eu fiz uma outra, olha só que linda essa daqui, olha. Também de botão, ó. Fiz a casinha, coloquei um botãozinho legal aqui, de metal. A casa ainda tá apertada, mas olha só. Tá vendo? É uma peça que você pode usar a sua criatividade, fazer com qualquer pedacinho de tecido. E, olha só. Aqui, eu tô utilizando, ó. Tecido sintético, olha só. Retalhos de fábrica de sofá. Olha só. Que bonitinho que fica, olha. Muito prático, muito fácil de fazer. E você pode vender por um preço bom, sem ser caro. E você vai vender muito, tá? Tanto a de absorvente, quanto a carteira em si. Tá vendo? Olha só. Vou fazer aqui agora a de retalho pra você ver, ok? E aí, depois de finalizada, olha só como ficou linda a minha carteira. Olha só. Fiz um pêssego ponto aqui, pra dar um charme especial. Preguei o botão, e olha como que ficou linda e prática. Além dessas, eu fiz a minha de retalho. Olha só. Aqui, eu utilizei o botão de pressão, né? O botão imantado. E olha só como que ficou linda. Olha só. Muito prática, né? Aí, aqui, ó. Eu fiz uma maior, tá? Um pouquinho maior, pra caber mais coisas. Mas, usando a mesma técnica, tá vendo? Outro modelo aqui, olha só. Você pode usar tecidos variados, tá? E aqui, olha, os porta-absorventes. Que são rapidinhos pra fazer. Olha só. E você pode fazer, olha... Variados, né? Pra agradar aí as suas clientes, tá? Eu espero que você faça e tenha boas vendas. Se você gostou, não esquece de dar o seu like no vídeo. Copie o link que está aí na descrição. E compartilhe nas suas redes sociais. Assim, você ajuda o nosso canal a crescer. E me encoraja a trazer cada vez mais conteúdos bacanas como esse pra você. No mais, fique com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.